Bora lá então para mais um vídeo aqui da STTV Live, o canal do YouTube da Sociedade dos Traders. Hoje o tema é o mundo real por trás das ações. É isso que eu vou dar aqui a minha opinião e explicar para o trader, para o investidor que nos acompanha o quanto é importante saber o mundo real por trás das ações, por trás do tique ali do papel, o que acontece ali por trás e por que é tão importante, é tão importante a gente saber disso, independente da sua visão ou atuação no mercado, independente se você é day trader, swing trader ou position trader, buy and holder, beleza? É importante entender demais, demais o mundo real por trás ali do tique, do papel. Antes de mais nada, deixe seus comentários aí embaixo, curta, compartilhe esse vídeo se você tem gostado. Diariamente a gente está postando conteúdo novo aí do nosso canal do STTV para ajudar vocês aí no desenvolvimento e trazer conteúdo de qualidade. Esse conteúdo diário aqui, ele tem uma característica de ser mais curtinho, mais falado, mais direto ao assunto. Então vamos começar aqui a discorrer sobre o assunto hoje. O mundo real por trás das ações. Primeiramente, o que representa uma ação de uma empresa? O que representa uma ação de uma empresa? Quando, esquece o mundo SA, quando você monta, você empresário aí, ou você que trabalha na empresa, monta uma empresa, existe um contrato social. Esse contrato social tem um patrimônio líquido ali, informado nele, é um patrimônio informado nesse contrato social. E se você é dono sozinho da empresa, você vai ver lá no seu contrato social, o exemplo do seu contrato social é de 50 mil reais. Você vai ver lá que você tem uma cota única de 50 mil reais da sua empresa. O que significa uma empresa quando ela se torna sociedade anônima, quando ela vem para a bolsa? Você abre espaço para vários sócios e você abre cotas da sua empresa, do seu patrimônio aí, da sua empresa, para várias pessoas poderem ser sócios e investir com as demais finalidades que tem no mercado. Igual eu já citei, pode ser um cara que está especulando ali sobre uma empresa listada, pode ser um cara que está com a visão de ser sócio, de sentar na cadeira, de opinar, de querer o bem e o crescimento daquela empresa, digamos assim. Então tem vários artifícios, várias vantagens que eu vou citando aqui ao longo, beleza? Então a ação é isso, ele é uma cota, uma participação que quando a empresa vai ser listada, o banco de investimento que está organizando junto com a B3, ele organiza ali a quantidade de ações que vão ser disponibilizadas, de acordo com o que o dono quer, né, da empresa. Então ele vai, ó, eu quero disponibilizar 20% de cotas da minha empresa aí para o mercado. Vou distribuir essas, aí os bancos de investimento junto com a B3 falam, vou distribuir esse 20% então, que será o free flow da ação que vai estar disponível no mercado para negociação, vamos distribuir em um milhão de cotas esses 20% para deixar aí do free flow. Vamos fazer um IPO, quem tiver interesse nesse IPO, e a IPO, a Letícia soltou um vídeo aí, acho que anterior ao meu, explicando o que é um IPO. Então a dinâmica é essa, beleza? Tipos de ações, você hoje, dentro do mercado brasileiro, vou citar as três principais, você pode ter a ação ON, PN e Units, né? Uma dá direito a voto e sentar em cadeira, a outra não dá direito e não é o tema desse vídeo aqui, mais para frente vocês vão estudando, mas existe sim, tá? Então o ticker, quando finaliza com o código 3, ou 4, ou 11, vai determinar aí se é ON, PN ou Units, beleza? Tipos de ofertas, né, de ações, ou tanto IPO ou ofertas de ações, tá? Então a empresa que ela é listada em bolsa, e ela vai ser listada na bolsa, ela faz isso por meio de um IPO, né? É uma oferta primária de ações. O que é importante a gente já saber desde o IPO? Se essa oferta primária, se essa venda dessa empresa, se essa cotização da empresa, essa participação que está sendo vendida, esse dinheiro que vai ser adquirido, que os investidores vão participar do IPO, esse dinheiro que está indo para a empresa. A primeira preocupação que nós, que vivemos no mercado, temos que saber é o seguinte, esse dinheiro está indo para onde? É uma oferta primária ou uma oferta secundária? O que significa isso? Esse dinheiro está indo para o bolso do dono, né? O bolso do controlador, do dono daquela empresa, ou esse dinheiro está indo para o caixa da empresa? Isso faz uma diferença danada na perspectiva futura da empresa. Se o dinheiro está indo para o caixa, normalmente esse cara tem um prospecto, tem um plano muito bom para reinvestimento e crescimento, que é o objetivo de você abrir capital empresa. Você vai pegar um dinheiro de vários investidores, você vai pegar vários sócios, esse dinheiro é a custo zero, entre aspas, tem toda uma dinâmica, tem toda uma estrutura que a empresa tem que montar para ser listada em bolsa, não é barato fazer todo o processo de bolsa, tem que montar site, portal RI, tem que ter uma governança bem determinada, tem que informar relatórios, tem que ter transparência, tem que ter controladoria, tem que ter auditoria, não é fácil, é caro, mas normalmente com empresas que vão, é vantajoso para a empresa, por sinal não vai pagar esse custo todo para movimentar. Então, sem fazer esse parênteses aí, voltando aqui no assunto, é importante saber para onde está indo o dinheiro. Então, se vai para a empresa, show, ela vai reinvestir, ela vai cumprir o plano, o dinheiro vai lá para o caixa, a empresa vai iniciar o seu IPO estando saudável, com dinheiro em caixa para fazer, ou aquisições, ou expansão, ou projetos que estavam engavetados ali, talvez por dificuldade financeira, ou por dificuldade de liquidez dentro do mercado, e ela vai pegar e vai conseguir cumprir o seu plano. Isso é um IPO bacana. Quando o dono está vendendo uma fatia da empresa para colocar um dinheiro no bolso, ou seja, o dono está realizando lucro através de uma oferta de IPO, isso é bom ou é ruim? Isso não dá para interpretar dessa forma. Porque talvez o dono montou uma mega de uma empresa, fez uma potência de uma empresa, a empresa está bombando, e o cara também, porra, agora é hora de eu coroar aqui, né? Vou pegar, vender uma fatia da minha empresa aqui, uma participação da minha empresa, e vou pescar, sei lá o que eu vou fazer, vou sair um pouquinho, vou instituir um CEO aqui para tomar conta, vou ficar mais de fora para a empresa oxigenar e seguir o seu caminho. Então, isso é importante saber se a oferta é primária ou secundária desde o seu IPO, tá? Voltando ao mundo real, depois que a empresa fez o IPO, abriu, está negociando lá, tem o Free Float negociando todos os dias lá na B3, a negociação que vocês já conhecem, tem algumas coisas que a empresa pode fazer. Ela pode captar dívidas do mercado via debêntures, tá? Então, eu estou precisando de dinheiro, eu vou emitir alguns debêntures, com alguns vencimentos para alguns bancos fazer a movimentação, então ela cria esse caminho com mais facilidade quando ela é uma empresa listada, ou ela pode fazer novas ofertas, novas fatias, novas fatias de venda daquela empresa. Exemplo, uma empresa X fez um IPO com 20% do seu patrimônio disponibilizou ao mercado. E agora, surgiu um projeto novo, ela está precisando de mais grana, ela quer expandir, quer captar custo zero, quer trazer sócios relevantes para o projeto, para ajudar a pensar, ela faz um follow-on, então ela abre mais espaço de captação. Importante também que sempre que ela abre esse espaço de maior captação, ou seja, de venda das suas ações, é sempre importante saber se é uma oferta primária ou uma secundária também. Para onde está indo esse dinheiro do follow-on? É o sócio que quer sair do negócio ou ele está buscando para investimento, tá? Então, é importante. Trazendo aqui para o mundo real, uma empresa, ela só vive de dar lucro. Não tem jeito de uma empresa viver sem dar lucro. Vou fazer um parênteses aqui também. Tem estilos de empresas distintas, tá? Então, tem startups, tem empresas que focam bem no crescimento, ou estão visando o horizonte longo, ou está visando uma base de clientes, ou uma base de dados grande para lá na frente monetizar. Então, tem um mundo aí por trás. Mas, majoritariamente, uma empresa vive de dar lucro. Se uma empresa não tem um fluxo de caixa positivo, se uma empresa não tem uma geração de caixa, fatalmente, ela não vai ter uma precificação tão boa. Ou, se ela vem perdendo espaço no mercado, que o mercado chama de market share, né? Quanto da fatia daquele mercado, exemplo. A Cielo é um bom exemplo disso aí. A Cielo era líder, se não me engano até hoje é, mas era líder absoluta no mercado de máquinas de cartão de crédito. E a Cielo vem perdendo espaço. Então, Stony, mercado pago, mercado livre e afins, vem entrando um monte de concorrente, né? O mercado, ela perdeu, de certa forma, o monopólio, que ela tinha a dominância, o market share que ela tinha naquele mercado, e outras concorrentes vieram tomando o mercado nela. Então, quando os investidores, né, que investiram em Cielo, perceberam que a Cielo estava perdendo um espaço, ou seja, ela estava deixando de crescer, perdendo espaço de mercado, consequentemente, poderia não vir no primeiro trimestre, que eles identificaram isso, mas, consequentemente, o lucro dela vai ser prejudicado, porque ela vai ter duas saídas. Ou ela vai ter que gastar mais dinheiro, investir mais em marketing, em propaganda, em expansão, para conseguir não ter essa perca de market share, consequentemente, isso vai afetar diretamente ao lucro da empresa, ou essa empresa vai ter que piorar a sua margem de lucro, mudar o seu sistema de tarifação, porque está entrando mais concorrente, ela vai ter que abrir mão de margem de lucro, consequentemente, ela vai afetar o lucro para não perder espaço. Então, o que eu estou citando nisso? O quanto é importante saber o que aquela empresa representa, qual o segmento que ela representa, qual é o espaço dela dentro do mercado que ela está, por que ela está fazendo uma oferta de ações, por que ela está captando dinheiro no mercado, qual é o objetivo, é pagar dívida, expansão, então, o que o mercado SA gosta de ver? Ele gosta de ver empresas dominantes, empresas que querem aumentar o seu market share, que estão com panos de expansão, porque todo investidor, estou falando de investidores pesados, grandes investidores, fundos de investimento, que é o big money do mercado, eles querem ver isso, eles querem ver empresas de crescimento, beleza? Então, é importante o trader saber disso, independente se ele é day trader, se ele faz swing trade dentro do mercado, especulações de mais curto prazo, ou se ele é position ou buy and holder. É importantíssimo saber o segmento. Dando um exemplo aqui, mas João Pedro, day trader, vocês operam fluxo, se tiver um superdome, um times and trades, um book de ofertas, resolveu a parada, não precisa saber nada disso não. Vou ser obrigado a concordar com esse raciocínio, mas vou falar que quem tem esse tipo de raciocínio, normalmente são pessoas que não desenvolvem no mercado. Então, é importante, como vou concordar, que precisa de um times and trades, do superdome, de necessidade e urgência, para quem opera fluxo de ordens, um book de ofertas, vou botar na tela, não sei nem que papel é esse, não sei o que está girando o mundo, vou ver quem está comprando, vou ver quem está vendo ele, vou fazer o meu aqui no dia. Concordo, tonalmente o day trader que tiver essa cabeça, ele vai conseguir extrair dinheiro do mercado, sem nem saber o que é aquela empresa. Agora, a evolução do trader, a evolução constante do trader, a adaptabilidade ao mercado, vai vir através de referências. Inclusive, esse vídeo e essa exposição minha, é para isso, é a bandeira que eu levanto. Então, eu tenho o objetivo de fazer com que o trader, pessoa física, se adapte cada vez mais rápido às constantes mudanças de mercado. Esse é o lema, é para isso que eu estou aqui, mostrando a cara. E não tem jeito, de se adaptar ao mercado, se não tiver referência. Se não tiver referência de que setor está inserindo aquele ativo, quais são os impactos daquele setor, que tipo de notícia pode interferir, que caminho que está indo naquele mercado, tem alguma proposta de lei que possa interferir nesse mercado e está em tramitação, tem alguma votação no dia, que calendário econômico que está saindo hoje pode interferir, se o dólar subir, o que vai acontecer com esse papel? É uma empresa endividada em dólar, é uma empresa que se beneficia com a alta do dólar? Como que está a estrutura de dívida dessa empresa? Gente, isso é importantíssimo para o trader saber. O cara que talvez está iniciando agora vai falar que isso não leva a lugar nenhum. Mas eu que já tenho um chãozinho comendo aí, já passei aí por várias movimentações diferentes, mercados de alta, mercado de baixa, sei que a adaptabilidade, conhecendo a empresa, é muito melhor, sem contar a sua evolução própria. Conhecimento de mercado que isso te dá, visão de negócio que isso te dá, é impressionante entender a fundo o mercado de capitais. Beleza? Resumindo aqui, mercado de capitais é excelente para o Brasil. É excelente para o Brasil. Porque uma empresa que vai ser listada em Bolsa, obrigatoriamente, ela vai melhorar a governança, ela vai ter auditoria, ela vai ter fiscalização, ela vai ter que estruturar o seu corpo técnico a nível de informação, de métricas, de resultado, de planos de negócio. vai vir sem dúvida, a parte de gestão vai entrar dentro daquela empresa e em consequência disso, é uma empresa que, exemplo, se fosse uma empresa familiar que está virando SA, é uma empresa que sem dúvida vai entrar pessoas, investidores, pessoas de muita inteligência, de muita influência para levar aquela empresa para frente. Então, sem dúvida, o mercado de capitais forte fortalece demais uma economia de um país e é por isso que a gente torce que a Bolsa regasse de fazer topos históricos, que venham mais e mais Bolsas de Valores, mais e mais empresas que diminuam a barreira de entrada para que a gente consiga, a Bolsa de Valores da B3 consiga chegar em mais empresas que a gente conhece, sabe do potencial e pode estar na Bolsa e pode estar dando resultados melhores, porque quando ela vem para a Bolsa, entra investimento, entra estrutura organizacional, entra gestão, entra auditoria, não que a empresa não podia ter, mas, sem dúvida, melhora, bota aquela pressãozinha a mais para buscar novos objetivos e é assim que, na minha opinião, empresa tem que ser gerida e tocada, tem que pensar em crescimento. Se você aí é um empresário, está assistindo esse vídeo, tem uma empresa aí e está aquela moleza, aquela preguiça para gerir o negócio, está bom, já está estabilizado, empresa não foi feita para ficar parada. Quando você quer acomodar, caixa um jeito de vender a empresa, bota na mão de outra pessoa que a empresa não nasceu para ficar parada, essa é a minha visão de negócio aqui. Beleza? Então, resumo, é isso. Pessoal, sem contar na liquidez que é excelente, a forma que o empresário tem de captar dinheiro, de ter liquidez, de ter valor, de ter equities nos seus negócios e na sua vida. Então, patrimônio, boa quando uma empresa é listada. E o trader, para resumir aqui, sim, precisa saber. Ah, mas eu sou da IT, ele precisa saber, é importante isso. Você vai desenvolver em correlação de mercado, você vai desenvolver em referência, você vai começar a entender tipos de negociação diferentes, arbitragem, como que o pessoal arbitra, você vai entender long and short, você vai entender o mercado de opções, você vai entender para onde está indo o fluxo, por que está saindo disso, o que está acontecendo no mundo. e a sua visão vai fazer assim, bom, então, sem dúvida, tema de hoje, um tema mais falado, mas eu estou querendo trazer aqui quanto é importante entender o mundo real, ou seja, o mundo das empresas, por trás do ticker que vocês veem aí no Profit Chart. É importantíssimo. Show? Então, para ficar curtinho aqui, para eu não estender mais, eu já até estendi, a turma vai brigar aqui comigo. Valeu, muito obrigado, deixe seu comentário aí abaixo se você curtiu, curta esse vídeo, compartilhe, tem meu Instagram aí também, manda um direct se quiser trocar uma ideia, mas abram a cabeça para isso, não fiquem bitolados no mercado, apenas na sua técnica, sem olhar nada, não estou dizendo para abandonar isso, se você é um day trader e ganha dinheiro com determinada técnica e eu não quero nem saber de mais nada, show de bola, parabéns, mas eu vou te dizer que no longo prazo isso não vai ser, você não vai ser provável o seu desempenho em alto nível, sem contar que para tornar isso aqui gostoso, legal a vida de trader, ou quem especula no mercado, ou quem é buy and holder, o legal é conhecer a empresa, e no final de semana o pessoal perguntar o porquê que subiu, o porquê que caiu, o porquê que está acontecendo, é você ficar antenado dentro do mercado, dentro da economia, então sem dúvida, mais um recadinho aqui no vídeo de hoje, tem que gostar de mercado para viver disso aqui, beleza? Não se bitole, não fique com a mentalidade pequena, não fique olhando somente uma coisa. cuidado também para você iniciante querer olhar tudo e não sair do lugar, tá? Então tem que ter uma balança aí, mas eu tenho, não tenho dúvida que vocês irão dar show aí, principalmente acompanhando aqui a STTV e a nossa transparência aqui dentro do mercado, beleza? Muito obrigado, valeu, até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!